Olá a todos, para que consigamos passar esta fase de isolamento da melhor forma, mais divertida, para que a façamos na melhor condição física e mental, o CrossFit Coimbra criou uma programação para toda a gente, crianças inclusiva. Vamos ter treinos de condicionamento físico, de mobilidade, de força. Acompanhem-nos e vejam o que nós fazemos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto